E o Luciano, pra todo lado que você olha... Vem o saque, vem a bola pra cima do Gogo, vem o Vinicius pro alto, vem o Gogo, vem no pico pra trás, o defesa do Tavinho vem pra lá, levanta, vem que o Tavinho pingando, deixa tudo igual, vai a dois! E a regradação do futebol do Brasil também, olha a turma, que tanto de gol pra trás, é um bem-lovo, o futebol é aqui, muito pra gente, muito de vocês, muito do cara.